Pote Planaltino do Paraná aqui, o jogo. O Necleto, jogador profissional. O Céu estrega prazer. Não, não, eu sei que é. Joga na cara do bolinho. Na cara do bolinho da velho. Na cara do bolinho. Colar, mano. Vai fazer mais rápido. Olha o Tinda, jogador. Olha o Zóio, olha o Zóio. Olha o Zóio! Olha o Zóio! Olha o Zóio! Olha o Zóio! O Zóio querendo oi, né? Lesbote na mesma vez! Fim é conces! ого Obrigado por assistir. Jogo de bote, a cronautina do Paraná, 2021. Jogo de bote, a cronautina do Paraná, 2021.